Falei pra essa criança que tem carne Ó como é que a criança vai Galentinha muito legal Já vou atrás dela Ó, belinha largada Ó, belinha tá largada Já encostou no chão Voltar pra piscina, ó Que bom, cara Ó, belinha tá largada Chorando Pé no chão E você, mamãe? Tá fazendo o quê? Só que essa vez comer carninha, né, mamãe? Só que essa vez comer carninha, né, mamãe? Rampia mesmo, né, mamãe? Tá fazendo o quê? Só que essa vez comer carninha, né, mamãe? Só que essa vez comer carninha, né, mamãe? Topia já meteu o pé para a piscina. Oh, mamãe, ela não quer ficar no chão mais. Traz ela para comer carne, mamãe. Traz ela para comer carne. Vamos comer carninha para você ficar feliz, vamos. Eu estou comendo carninha, Sofia, na piscina. Não sei nem qual piscina ela está. Achei, ó. Achei, ó. Viu? Na cadeira, com a piscina. Na cadeira, com a cadeira, com a cadeira, com a cadeira, com a cadeira, com o dinheiro alulado.